O meu vai ser assim, eu vou fazer o visual Eis aqui o tutorial do Tashankan Você pega ele, dá um out of 4 Que o boneco é uma merda Que vacilo Não vai dar não Que não vai dar rapaz, que não vai dar essa porra Cês perceberam que o meme do Bambam finalmente morreu vei Não Não Mano nunca mais eu ouvi um BRRRR BRRRR Fazer o famoso bodybuild Olha a textura toda bugada aqui mano Textura não, é só a luz Enfim Eu to na fase do... Nossa a bomba aqui, eu vou fazer a bomba aqui Peguei Vou refazer as cenas na moringa Olha aqui ó, a cena na moringa Vou com a bomba aqui mesmo, foda-se Tem cara, tem cara no... No negocio de gelo ali Tem P, tem Sled? Parece que o jogo virou o carro mói Drone's ready Tá mano Drone é dai mesmo Vou pular, vou pular Sledião aqui, parça Nem saber vei Vou testar um round e ver se a defesa dele tá boa Que isso, eu entrei morto já filho? Cê não tá entendendo? É inhuman reactions Nossa Olha aqui Olha aqui pra mim esse drone Olha aqui pra mim esse drone VRAAU Teve nem situação Só um Ó Tem um Sled deitado no piano Olha... Olha o olho negro 2 Olho negro 2 Piano? E? 1, 2, 3 e... Foi! Boa garoto! Tem mais um no rapel, tá? É isso mesmo, cowboy Que que é isso? Nossa, ele tá deitado mano Eu falei que ele tá... A gente escutou ele rastejando É... Vamos tirar, vamos tirar Embaixo do alçapão ali da... Embarra ó Eu falei que ele tá na varandinha Ele tá em cima velho Aí o Gohan foi até metade da escada e voltou Desceu Do nada voou Pensei que ia ter um animal ali Do nada voou uma granada no Gohan Que porra que é? É... Eu pensei de onde que veio essa porra Que se vir debaixo não pode ser Daí fui subir e correr do cara Eu trabalhei o cara Jogar só de Sled John Sled John me dá coragem Olha o spawn aqui ó Correndo molequinho Enquanto ele corria atrás de mim Nossa, não dá pra dar Eu não consigo marcar o bagulho Nem se eu quisesse Tem um smoke aqui no piano Que vem, que vem Como? Que vai ter mais... Parece, né mano? O cara tira na carga e quebra Um já foi Será que tem em cima? Ele tava no piano Cara velho Eu dronei mó... Errado Vou fazer uma jogada aqui muito bonita Vou fazer uma jogada aqui muito bonita Ah, tira o meu doido graça Vai ser de sair daqui Ele tá aqui Gente, tá comigo Tá aí, Mamioka Tá aí Tá saindo dessa porcaria aqui 5... 4, 6 horas da manhã não Saiu daqui então Nossa, Saval que me pegou mano Pau no cu do Saval que me há 10 vidas mano Em cima do piano Pau, em cima do piano Ou... A Valda tá piano BLEAU Olha lá a Valky Cadê a Valky? 2, 2, 1, 1, 2 Que absurdo Que absurdo, meu Não Não Acabou a bala Droga Eu não acredito no que eu vejo Eu não acredito no que eu vejo Esse é o pulse Mais cego do Brasil Ou você não tem coração né cara É, também tem essa Esse é o realmente o Usain Bolt Saiu correndo ali E já, tem um Backbird de Rabel Aonde, onde, onde? Fodeu, fodeu, morri Morri, 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 morri O CENSOOR O CENSOOR já não há O CENSOOR É Tua Não precisa usar o pulso pra ganhar Não precisa usar o pulso pra ganhar Não precisa usar o pulso pra ganhar Quer ver? Ele vai te chudir bravo Com certeza Eu sei onde ele tá exatamente agora Sem usar o pulso Vamo lá galera, não auxilia ele na câmera Eu quero pular ele Pulo agora pra fora, mano Ele vem então Pugou Meu Deus Meu Deus Meu Deus Mano, o pulso tá muito Muito lento Mas eu buguei na janela, cê não viu? Sim Não? Pra vocês não bugou? Bugou, bugou Ah o pulso não pega essa distância não hein Ele tá drolando de novo Rapeles Ele tá subindo É que ele tinha descido lá embaixo Que isso velho Olha a distância dessa merda velho O cara tá na tua casa não enxerga Vai lá Opa, olha o que eu tô vendo Oh, ele voltou Ele tá, ele tá, tá que tá E agora? Calma, calma, calma Tá dando bait Tá dando bait Tá dando bait Ih, entrou Entrou, entrou na escada hein É Ele tá olhando pra cima Ele tá olhando pra cima Já tá lá no bombe Tirou a câmera Cara É o momento que ele acha que dá pra plantar troféu É o momento que ele acha que dá pra plantar troféu No... no trem Ele acha que ele... Ele vai brilhar Pegou a bomba, ó Pegou a bomba Olha isso Caralho, perdeu o round Caralho, perdeu o round SANGUINÃO O cara foi esperto O cara foi esperto Ele foi onde não vara, velho Se ele caiu o sapão ele ganha Porque eu pensei que aqui não tava reforçado Se ele caiu o sapão ele ganha o round, eu acho Se não trai hard time, né? Vai ganhar o round Ganha, ganha sim Ganha pra caralho Cadê o resp-kill? Quando o nosso ali ninguém Nossa Nossa Ta ai o resp-kill Ta ai o resp-kill Ta ai o resp-kill Ta ai o resp-kill Ta na cozinha, velho Ai os noc velho Ai você Eu vou voar amigo Ii Ii Corre moleque Não deus Não deus pra correr Iiii Tu fecha Plant is dead Aqui o Khan, ele atirou pela janela fechada, cara Opa, um já foi Aqui o Khan, ele deu um tapa na janela, deu outro Puxou o fixo na esquerda Tapa na janela, esse é... O Pulse tava por aqui, o Pulse tava por aqui, vi, eu tô com medo dele O Pulse é mais ruim, vi, só pra você não ficar parado É, mas eu tenho memórias Memórias Não dá tempo mais, né, amigo Não dá tempo de, de, de botar as minhas, né Cadê, cadê a costela, cadê É, eu vou abrir, eu vou abrir Ah E caralho Ah mano, que isso Peraí, 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 peraí É o cara na biblioteca Não, não, não Tá o 5 lá em cima Como que tá o 5? Tá o 5 mesmo, é? Isso, os 4 Tá os 4, tá os 4 Tá, tá em, como se estivesse em slow motion As vezes malandragem demais atrapalha As vezes áudio demais buga, Schumacher Oi, Schumacher Puta que pariu, Schumacher Porra, Schumacher O microfone cada vez buga, Schumacher Onde ele tá? Pau, tá aqui embaixo comigo Cozinha Ei, padaria, não sei Eu tô perdido Schumacher, tá aqui, tá aqui Schumacher Vai, 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 corre Pega na pista, pega na pista Pega na pista, que tá com 10 de vida Ele vai pra cozinha, Schumacher Se não tá aí, ele vai pra cozinha Encondido no freezer Sério? Ooooooo, Thermite Falei que ele tava aqui Malandragem demais, as vezes atrapalha, Thermite Vamo cair, vamo cair, cair todo mundo Bora, Schumacher Eu já tô por dentro Pau, Schumacher, tem um cara aqui atrás do escudo? Não, não tem, Schumacher Ô, Moringa, olha a cal Moringa, você vem comigo Eita Não, ó, tem um escudo aqui, ó Tem um escudo aqui atrás, ó É só você correr pra ele Calma aí, deixa eu ver, deixa eu ver Não sei o drone, cadê Ó, tem o Jagger fazendo a drama ali dentro Mas tem um escudo, ó Vou expotar, lá no fundo tem um escudo, ó Dá pra correr pra lá? Mas não tem ninguém lá Não, tem gente, tem Entendeu? Nossa, Schumacher Schumacher, as vezes malandragem, tapalha, né? Cai, cai primeiro, vem? Ô, Schumacher O Congresso Aonde ela, ela tá? Mentira Ah, vai se fuder, velho Ô, soma Meu coração acelerou aqui, velho Vai se fuder Valeu Irmão, minhoca Minhoca, rua Tá bugado alguém Tá Valeu